E o Instituto Federal de Três Lagoas, a gente realizou um projeto prático em Três Lagoas, na verdade prático, com três estudantes aí para ajudar no ensino de eletromagnetismo, viu? E eles foram premiados por esse trabalho na maior feira de ciência do Brasil. A reportagem é da Beatriz Benedetti. Três alunos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul apresentaram um projeto sobre eletromagnetismo na FEBRASI. A maior feira de ciências do Brasil. E conquistaram a premiação de trabalho destaque de Mato Grosso do Sul. O professor e orientador do projeto aqui de Três Lagoas, Diogo Ramalho, fala sobre essa premiação. Então, Mato Grosso do Sul, dentro do Centro Oeste, foi o estado com o maior número de projetos aprovados, muitos do IFMS, e a gente conseguiu o melhor trabalho aqui do Mato Grosso do Sul, que já foi uma grande satisfação por representar bem o nosso estado, e representar bem a cidade de Três Lagos e o Instituto Federal, principalmente. O professor explica no que consiste o trabalho que foi realizado. A gente desenvolveu um protótipo para auxiliar no ensino de eletromagnetismo, que é uma disciplina que é muito importante na parte de eletrotécnica e também na parte de física, que está envolvida desde a geração de energia elétrica até o funcionamento de motores elétricos e funcionamento também de outros dispositivos eletrônicos. O eletromagnetismo é um ramo da física que tem como objeto de estudo as propriedades magnéticas e elétricas da matéria. Por ser algo muito abstrato, por muitas vezes, é difícil que os alunos consigam entender. Por isso, a importância de um projeto que torne a disciplina mais fácil e concreta, para mostrar para os alunos como a corrente eletromagnética funciona na prática. E quem vai explicar um pouco mais sobre como funciona esse projeto é o estudante Lucas de Souza. Então, Lucas, como que funciona esse projeto que vocês executaram aqui no Instituto? Então, quando permitimos passagem de corrente para um fio condutor, por exemplo, cobre, ele gera um campo magnético. Então, a gente tem um martelo ao qual tem uma chapa de aço. Esse campo magnético atrai essa chapa. No momento em que ele atrai essa chapa, ele impede o usuário que consiga levantar. Quando a gente impede essa passagem de corrente, você consegue retirar facilmente. Isso se torna de levantar o martelo do Thor. É, gente. Realmente, eu adorei esse projeto. E quem teve a ideia inicial do projeto foi o aluno Vitor dos Santos, em 2020. Mas, por conta da pandemia, não foi possível finalizar a montagem do martelo do Thor. Agora, outros alunos colocaram em prática a ideia inicial. Um dos estudantes que desenvolveu o projeto, Gabriel Nunes, destaca a importância de participar da FEBRASI. É muito legal ver que o esforço, não só nosso, como também do nosso colega que iniciou o projeto, foi recompensado. Tipo, o suor que a gente conseguiu fazer no projeto foi recompensado. É muito legal. Principalmente em um lugar como a USP, que aconteceu a maior feira do Brasil, a maior feira científica. Larissa Barbosa, que também faz parte do projeto, conta que a intenção é desenvolver outros trabalhos com a instituição. Sim, a gente pretende desenvolver mais projetos, só que agora como graduandos, da graduação aqui no IEF, inclusive. A conquista do prêmio de trabalho destaque de Mato Grosso do Sul é muito significativa. Tanto para os alunos, quanto para a própria instituição e para o orientador do projeto. Diogo ressalta como é gratificante fazer parte deste trabalho com os alunos. Veja, a FEBRASI, ela é a feira brasileira de engenharia, é a maior feira nacional nesse segmento. Então, a gente concorreu ali com 500 trabalhos. Na verdade, foram milhares de trabalhos que foram submetidos inicialmente. Desses milhares de trabalhos, 500 trabalhos foram semifinalistas. E desses 500 trabalhos, só 200 foram para a etapa presencial. Então, assim, participar da etapa presencial ali já foi uma grande vitória. E receber esse prêmio de destaque, fechou com chave de ouro ali o projeto. E isso, como orientador, fico muito feliz também, porque desde 2021, eu acompanho os estudantes, eu consegui ver o amadurecimento deles, o crescimento. Eles fizeram aqui o curso técnico, eletrotécnico, no Instituto Federal. Participaram dessa feira nacional, conseguiram premiação. E agora vão continuar estudando aqui com a gente, fazendo engenharia de controle automação. Então, é uma grande felicidade como professor e orientador.